Bom, eu refresquei aqui meu fermento hoje, às duas horas da tarde, e olha só como ele já cresceu tudo isso, e eu tô doida pra fazer pão. Normalmente eu refresco duas vezes, mas hoje eu vou fazer com ele assim mesmo. Opa! Vamos ver como é que ele tá? Olha só! Então, vou fazer pão com ele assim mesmo. E hoje eu tô aqui com 120 gramas de farinha, Dona Benta profissional, pizza. 200 gramas, mais ou menos, de levain, refrescado, por quatro horas. 12 gramas de sal, 3 gramas de açúcar mascavo, 350 ml de água. Vou misturar e daqui a pouco eu volto. Aqui agora eu tô dissolvendo o levain na água toda, já com açúcar. E com o sal. Vou dissolver até ficar uma misturinha homogênea. E aqui tô com a farinha e com a minha misturinha, certo? E vou derrubar toda ela aqui na farinha, certo? Esse fundinho fica pastosinho, não tem problema. E vou misturar, gente. É só misturar, tá? Daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês o ponto de pôr à mão. Por enquanto é só misturando assim mesmo, que nem vocês estão vendo. Tá bom? Vai misturando aos pouquinhos, tá bom? Aqui é aquela hora, ó, que parece que não vai juntar, né? Tá vendo? Então, é nesse momento que eu tô com a mão limpa, tá, pessoal? Vai lavadinha. Dou mais uma molhadinha na mão. E venho fazendo assim, ó. Pra as coisas irem juntando. Sem enfiar muito o dedo, tá? Porque a massa é meio grudentinha. Vamos lá. Até dar o ponto, tá, pessoal? Aí eu voltei aqui, porque esqueci, né, minha gente, que eu aumentei a farinha. Então, também tem que aumentar a água. Então, eu vou botar mais 100ml de água aqui pra dar o ponto que eu costumo gostar. Mas não vou pôr tudo de uma vez, não. Vou pôr aos pouquinhos e vou misturar. Tá bom? É, minha gente, a gente tá acostumada a fazer sempre a receita com 500g de farinha de trigo. Pra 350g de água. Aí, hoje eu aumentei a farinha, louca, né? Esqueci de mudar a água. Pronto. Vou sovar e mostrar o ponto, tá bom? Sovar não, misturar. E já, já mostro pra vocês o ponto certo que eu gosto da massa, tá bom? Pronto, eu tô de volta aqui. Consegui já incorporar toda aquela água na massa. É muito mais difícil desse jeito que eu fiz hoje, tá? Quando você incorpora toda a água de uma vez só, eu acho mais fácil. Mas eu errei, né? E agora eu tô pagando aqui pelo meu erro. Tá? Mas agora eu já incorporei. É uma massa grudentinha mesmo no começo, tá? Mas é assim que a gente quer, ó. Essa consistência aqui nesse primeiro momento. Lembrando que é uma massa sem sova. Com todos os ingredientes juntos na primeira etapa, tá bom? Então agora eu não vou misturar mais nada nessa massa. Eu vou passar ela pra um bolinho, tá bom? Até já. E de volta aqui, já com o bowl, com um pouquinho de azeite no fundo. Aí a massinha, que a gente vem e vira ela desse jeitinho mesmo, com a ajuda de um pão duro. Vai raspando toda a borda e vai deixando a massa cair. Ela é assim mesmo nesse primeiro momento. Aí com esse descanso, as coisas vão se ajeitando. Eu volto agora depois de mais ou menos uma hora, que eu vou deixar essa massa na geladeira. Volto pra mostrar pra vocês depois de uma hora o que acontece. Tá bom? Até daqui a pouco. É a massa tampada, tá gente? Ó, eu uso essas touquinhas aqui, que super são eficientes. Tá? Agora sim. Prontinho. Duas horas de descanso na geladeira. Sem mexer. Vamos ver como é que tá isso aí. Molhei um pouquinho a ponta dos meus dedos só com água. E vamos ver o que que o descanso faz com os ingredientes. Ó, minha gente. Só descanso. Tá? Só descanso. Só, ó, ó. Olha isso. Que beleza. Não fiz nada, hein, minha gente. Misturei e pus pra descansar. Deixa eu puxar um daqui de baixo. Vamos lá, ó. Mesma coisa, tá vendo? Ó, que beleza. É porque eu tô abrindo bem fininho, aí às vezes ele ameaça rasgar. Mas tá vendo? Rasgo. Só. Tá bom? E aqui a primeira dobra. Bem simples, tá? Lembra que a massa tava um grude? Ó como é que ela já tá bonita. Ó como é que ela já vem. Tá vendo? Ela já vem estruturando. Sozinha, hein, gente? É o milagre do descanso. Ó. Ó. Aí, gente, são quatro dobras. Essa é a primeira. Tá? Entre cada uma delas. Trinta minutos. Ó, já começou a fazer bolha na minha massa. Ah, que beleza. Tá? O fermento tava bem ativo mesmo. Tá bom? Ok. Viu só que estourou? Tá bom? Então, agora eu vou tampar. E vou deixar trinta minutos de descanso e vou repetir a operação. Tchau. De volta depois da última dobra e do último descanso. Massinha, então, pronta pra ser... Pra fazer a pré-modelagem. Parinha na bancada. Vamos virar a massa aqui. Tá? Muito bom. Apesar de ser uma massa pegajosa, o bolo ficou ali. Vamos ver como é que ficou aqui a massinha? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Olha que beleza. Olha que massinha, pôr o nó. Tá? Massinha sem solva. Tá bom? Então, aqui... Vou dividir a massa. Vou tirar daqui dois pãezinhos. Então, eu já separo na pré-modelagem. Então, vamos... Primeiro... E o segundo, a mesma coisa. Tá bom? E a minha pré-modelagem é só isso aqui. Tá? Vou mostrar como é que tá a massa. Dá pra ver, ó? Tá muito bom por causa do reflexo. Mas é isso aí. Tá bem fermentada a massa, tá muito boa. Trinta minutos de descanso pra gente fazer a modelagem. Tá bom? Vou tampar essa aqui. A outra eu vou tampar aqui, ó. Tá bom? Daqui a trinta minutos, volto. De volta aqui, depois do descanso. Vamos lá. Temos duas massinhas. Estão ótimas. A primeira eu vou deixar ali do cantinho. E vou manusear essa daqui. Certo? Ó. Ó, que beleza. Cheia de bolhas. Normalmente, terminaria aqui, tá? Vou fazer a minha dobrinha de costume, tá bom? Vou pôr um pouquinho de farinha aqui, pra conseguir abrir a dobrinha. Vem aqui bem, tá? Fular. Vou colocar aqui, onde eu não quero que grude. Certo? Um pouquinho de azeite na mão. E o azeite é aqui onde a gente não quer que grude. Tá bom? Bem pontual mesmo. Onde a gente não quer que grude. Certo? E aqui vira. Dá pra ver bem, né? Isso. Então, aqui é o banetom. Vou pôr a polvilha de fubá. E aquela massinha vem assim, ó. Nessa posição aqui. Lústica mesmo. Tá? Lá pro fundo. Pronto. Tá bom? Bem deitadinho aqui. E descanso. A segunda massinha. Vamos lá. Mesma coisa. Abre aqui. E vamos fazer. Aqui. Pra cá. Pra cá. Vou mudar de posição pra dar pra ver bem de frente. Certo? Essa aqui. 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 E aqui. E aí. Virou. E é isso, né? Um pouquinho de farinha pra gente conseguir terminar aqui. Ó. Certo? Um pouquinho de fubá aqui. Pra mudar. E o azeite. grande. A gente não quer que grude. Grande. Grande. A gente não quer que grude. Tá super hidratada, ó. Super bem fermentada, minha mãe. com a mãozinha. tão aqui. E aqui, é aquela viradinha. Um pouquinho de fubá. Um pouquinho de fubá. Um pouquinho de fubá na tela. Um pouquinho de fubá no fundo. delicado assim, por baixo, e vem aqui, ó, bem com jeitinho, tá bom? E também, descansa, tá bom? Tchau, tchau! Tchau! Tirei aqui, eu sempre gosto de mostrar onde é que tá aqui a dobra que a gente fez, tá bom? Esse eu tava colocando fubá, e eu vou pôr fubá de novo, vou pulverizar um pouquinho de água, assim, tá? De longe, aqui eu vou pôr o fubá, e vamos fazer o desenho. O meu tem sido o triguinho, e eu vou manter o triguinho aqui. Mais um aqui. E mais um aqui no canto. E é isso aqui, por enquanto. Agora eu vou levar pra panela, tá bom? Então tá? Panela no forno, tá super, super quente. Agora eu fecho e regulo aqui, ó. Aqui vai desligar, tá? Esse aqui eu vou pôr no médio, e aqui eu vou baixar pra 250. Tá bom? E vamos acompanhar. Primeiros dez minutos de forno, hein, minha gente? Olha só, como é que ele já soltou a dobra da tabacchere. E o desenho também ficou marcadinho, ó, o triguinho. Tá bom? Vou tampar de volta, tá? Mas é como eu sempre falo, os primeiros minutos que definem. Tem que cuidar do forno. Trinta minutos de forno. Veja que ele não levantou muito mais do que já tinha levantado, agora ele só tá mesmo assando e dourando. Então eu vou manter ele na panela tampado, tá? Aqui, mais uma imagem dele, é... 45 minutos de forno. Tá? Então é agora que eu vou tirar a tampa e vou regular aqui de 200 pra 180. Tá? Porque eu quero agora que o pão pegue cor, que seque o miolo. Tá? É isso aí. Tchau, tchau. E aí E agora o segundo pão, né, porque essa receita eu fiz duas massas, tá aqui. Ele vai pro forno, então, uma hora depois, porque eu demorei uma hora passar o outro pão. Então vamos transferir para a folha de papel antiaderente teflonada. Cadê a nossa dobra? Aqui está a nossa dobra, tá? Esse eu vou pôr farinha de trigo em cima, eu quero que ele fique branquinho. Bastante. Vai ficar bem branquinho mesmo. Tá? E o desenho? Vou fazer o mesmo. Saí tanto e vou fazer o mesmo desenho. Mas é isso aí. Mais do mesmo. Para aperfeiçoar o estilo. Tá? Vou fazer um pouquinho aqui do lado também. Tá? Vou fazer um pouquinho aqui do lado também. E é isso aí. Agora transferir para a panela. 10 primeiros minutinhos de forno, quando já começa a levantar. Vamos continuar com a panela tampada. O desenho também abriu bonito. Tá bom? Vamos acompanhar. 30 minutos de forno. Vou dar uma abaixadinha na temperatura. Ele já está querendo queimar aqui a minha ponta. Mas o pão não está assado ainda. Então vou segurar ainda tampado. Tá bom? Nesse momento eu vou tirar a tampa. Vou deixar ele terminar de assar. Tá? Ele já está morenando aqui a borda, mas fazer o que, né? Ele ainda não está pronto não. Ele ainda precisa de mais uns minutinhos. Tá? E eu vou deixar a temperatura aqui, ó. A altura mais ou menos de 180. Estava em 200 e agora está abaixando. Cadê? Deixa eu ver se mostra. Eita, difícil com reflexo. Mas é isso. Olha lá. Está vendo? Está abaixando. Vamos deixar terminar de secar agora. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto